Neste momento nós estamos aqui no setor BNH, está aqui no fundo, quase da igreja católica, para frente um pouquinho. As informações que um veículo, um caminhão teria atropelado um motoqueiro, ali próximo à rotatória da Guaporé do setor 5 ali. As informações que a vítima passou para a gente, é que próximo à rotatória, ele já estava na mão dele e falou, né, que estaria na preferencial. O dono do caminhão falou alguma coisa para ele, que ele não entendeu, e em seguida ele desceu, né, segura informações aí. O dono do caminhão acabou jogando o caminhão em cima dele e acho que era só para dar um susto, mas acabou a roda do caminhão atingindo a vítima. A roda, dá para você ver ali, ó, tem a marca ali na roda, realmente, né, a vítima comentando aqui para a gente, a roda realmente tem uma marca ali. E, segundo informações, em frente ali, os bares ali na Guaporé ali, o rapaz acabou aí jogando o caminhão para cima da vítima. É o que a vítima está falando aqui com a gente. A gente vai acompanhar, né, todo o trabalho, procedimento que está sendo feito nessa ocorrência. Vamos acompanhar os policiais que vão até a Unisp para poder resolver essa situação desse atropelamento que aconteceu na Guaporé, no setor 5, ali na rotatória. A gente acompanha aí as guarnições que estão indo para a Unisp agora. Mas nesse momento o rapaz está chegando aqui na Unisp, ele acabou atropelando o rapaz, né, segundo informações, acabou atropelando o rapaz ali próximo à rotatória do setor 5. Nesse momento está chegando aqui na Unisp para ser registrado a ocorrência e para que sejam tomadas medidas capíticas, né. A gente já já também vai falar aí com a vítima que foi, acabou aí, né, sendo vítima desse acidente. Nesse momento eu vou falar com o rapaz que foi vítima de um atropelamento ali na Avenida JK com a Guaporé. Para frente um pouquinho ali é onde o rapaz acabou atropelando ele com o caminhão. Como foi a situação lá? Não, ele, a gente entrou na rotatória meio que junto, eu saí na frente, ele ficou nervoso, veio atrás e jogou o caminhão em cima de mim. Aí agora ele está alegando que eu bati atrás dele, mas tem vários testemunhos, o pessoal todo mundo lá na hora ligou para a polícia também. Não morri de sorte. Deu muita sorte ali. Eu vi que você parece que está com várias escoriações também na barriga. Como é que ficou as costas aqui, rapaz? Cara, que situação. Isso aí, no momento que ele jogou, como foi a situação lá? Ele jogou o caminhão em cima de cima? Então, acho que ele ficou nervoso porque eu entrei na rotatória na frente dele, né. Aí ele foi e jogou, chegando ele em frente à lotérica mais ou menos, eu só senti o baque nas costas. Aí quando eu vi o caminhão correndo. Acertou que parte do caminhão ali em você? Eu creio que o pneu. Porque foi ralado mesmo, se fosse outra parte eu acho que teria cortado. Se fosse carroceria, tinha quebrado o braço, alguma coisa do tipo, eu imagino. E aí A CIDADE NO BRASIL